A situação política é quase que o governo consegue acotar um impasse político, mas o membro do governo completo é o governo que se torna o governo que se torna o recinto. O primeiro-ministro, Taur Matanruak, o 8º governo constitucional, agradece a sociedade Tomak durante a contribuição do governo que se ultrapassa a situação difícil. O governante afirma que o povo timor-leste tem vontade de meter a paz e a raida não se prepara. A situação Poland é muito grande, quando a tensão maior concentra o ensino menos que ele, a redução da pobreza menos que ele, não provoca crescimento e reitineraris. Mas mesmo o esforço, órgãos da soberania ruta, são otômagos, e o Partido de Sida também é assento parlamentar, a sociedade otômagos ainda conseguem ultrapassar a situação. O Partido de Sida também tem vontade atualmente em paz e retineração, não tem vontade, não tem determinação, não tem contribuição, porque a retineração de Deus lhe habilita, quando enfrenta a situação de silêncio todas as vezes que lhe aparecem, mas preparando a atualização para o dia de luta. Tauro informa que a estrutura do Governo deve completar, que o Governo aprova o orçamento do Estado, que não se tornou a Rua Rua Nulo e o montante de bilhão e da Resin. No Twitter Plano se apresenta para o Parlamento Nacional e a Lourão Sanulo Resin Lima fula em setembro. Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, GMN. Tchau, tchau.